E aí pessoal, beleza? Mais um bando de ominho aqui Hoje com essa peça muito foda Que foi lançada pela Bandai Da série Figuarts, né? De Tokusatsu Que é o Jaspion, cara O Jaspion Eu não sei direito Mas se eu não me engano Os caras da Bandai fizeram pensando no público brasileiro mesmo, né? Porque na verdade o Jaspion fez sucesso Mais aqui no Brasil, assim Lá no Japão ele não fez muito, né? E ele não é o primeiro Metal Hero que saiu lá, né? O primeiro foi o... Spilvan, eu acho Não sei se eu tô falando bosta Mas foi um outro super-herói lá E o Jaspion não fez muito sucesso lá Mas como ele veio primeiro pro Brasil Primeiro do que os outros, né? Ele fez um sucesso do caralho, assim E eu sempre quis ter um bonequinho dele na minha infância E eu não tive, cara E esse daqui ficou foda Porque os caras fizeram igualzinho Eu já falo de começo Que eu achei mil vezes mais foda Que a versão da Madcon Que tem aquela armadura cromada, escrota Esse daqui tá com a cor certinha Com um metal meio fosco, assim Igual a armadura do Jaspion mesmo, né? Mas é isso aí, então Eu comprei essa figura aqui lá com o Vitolde Lá da Groove Toy Shop Que é a loja parceira aí do canal Lógico que eu recomendo pra caralho Eu comprei essa figura faz tempo, né? Na verdade foi na época que lançou Eu até cheguei a gravar o review Mas aí deu pau na câmera, no vídeo Aí eu perdi o vídeo aí E eu acabei ficando com preguiça De gravar o review de novo Mas... Tô postando ele agora aqui, beleza? Mas é isso, então Vamos abrir essa porra Cara, a caixa é bem pequenininha E isso eu já gostei bastante Porque quanto mais compacta a caixa Melhor de guardar, né? No monte de caixa lá Essa parte da frente aqui Você vê que é uma caixa bem pequenininha Praticamente só o espaço necessário Pra ter as peças do bonequinho mesmo, né? Aqui algumas fotos dele Ele vem com duas espadas A espada com a lâmina metálica E outra como se fosse ela, tipo... É... Luminosa, né? Vem com a arma dele O cara é muito bem feitinho Muito foda mesmo No Japão ele é... Juspion o nome dele Por isso que tá escrito diferente aí Mas é isso aí Vou tirar ele da caixa aqui Ó, aqui ele vem o manualzinho Explicando tudo, né? Como faz pra trocar ali O visor dele É muito massa, cara Como faz pra guardar a arma No cinto Olha só que foda Cara, essa figura tá muito animal A proporção da cabeça Tá igualzinho Tá idêntico, cara Olha só Eu fiz o review daquele da Medicom E eu achei as proporções da armadura erradas O capacete tá escroto Esse aqui tá igualzinho, cara Se cheio de articulação, né? Que os bonequinhos da... Da... Da Figuart Sempre são bem articuladinhos, né? Muito foda, cara Olha só Pra mim é o... É o melhor bonequinho já feito do... Do Jaspion, cara Tirando aquele... Que é tipo um garage kit, né? Que os caras pintam super fiel, né? Esse daqui, pra mim É o mais foda já feito Aí ele vem aqui Deixa eu colocar ele aqui Aí ele vem aqui com o visor De luz de óleo aceso, né? Que é bem maneiro também Vem com a arma dele Que eu não lembro o nome Mas tá muito bem feitinho, ó Bem legal mesmo Vem com a espada Como se ela tivesse luminosa, né? Quando ele vai dar o... O finish rim no cara lá E a espada com a lâmina metálica Muito bem feitinho, cara Se eu fosse criança Nossa, eu ia pirar num brinquedo desse E aqui ele vem com mais Três pares de mão Né? Mão pra segurar a arma Mão pra segurar a espada E é isso aí Vou colocar ele numa pose Meio clássica dele aqui Bom, então é isso aí Terminei de montar ele Vou dar um zoom aqui A figura, cara Olha só É muito foda, cara Muito foda mesmo Definitivamente a melhor figura Do Jaston do mercado Aqui a parte das costas dele Muito bem feitinho, cara Igualzinho Igualzinho mesmo Muito foda, cara Detalhe que o Jaston Só tem armadura na frente Né? Na perna Mas então é isso Então isso foi um review Rapidinho aí Do Jaston SH Figuarts Eu pretendo colecionar Esses tosatsus Que foram da minha infância Né? Saiu Agora tá saindo aí De um inspector Que foi um que fez parte Da minha infância também Espero que eles façam O Jiban O Jiraya Espero que eles façam Todos esses tosatsus maneiros E com certeza Eu vou trazer todos aqui Porque Com certeza Eu vou colecionar Então é isso aí Esse é mais um Bando de Ominho Falou Valeu E aí pessoal Beleza? Deixa um like aí Um comentário E se não é inscrito Se inscreva no canal E não deixe de conferir O grupo Clanais Que é um grupo De canais parceiros Aqui do Bando de Ominho Beleza? E é isso aí Falou Tchau 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 Tchau